Boquinha do animal, dá-lhe adentada, 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 as novinhas passam mal Mr. Catra, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe adentada, 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 e a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente A novinha alisando a cabeça do clube Ei, mana, não é meu clipes? Ei, mana, a gente tá dançando, olha aqui, o que é que tu quer? Amor, deixa eu te falar uma coisa, eu sou a estrela e todo mundo sabe, eu vim gravar essa... Gavar é ótimo, se tu gravar essa caceta, a gente vai gravar o mestre de burro Fala errado, ainda te acha, sabe? Tá, bora gravar, não, mas não gosto de ti